Vem aí o primeiro a viva Palmares da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Catanduva nos dias 22 e 23 de outubro de 2016 na rua Antônio Celidonio Ruete número 41 a partir das 19 horas Pastor Local Aguinaldo Leandro Organização Conjunto Elion Pregando a palavra de Deus Pastor Fernando de General Salgado Dia 22 participação especial Conjunto Elion de Palmares e Conjunto Geração de Adoradores da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém Presbítero Odair da cidade de Catanduva Dia 23 participação Conjunto Maranata da cidade de Paraíso Você e sua família é o nosso convidado especial Deus tem uma palavra para você Vem aí o primeiro a viva Palmares Palmares da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Catanduva Nos dias 22 e 23 de outubro de 2016 na rua Antônio Celidonio Ruete número 41 a partir das 19 horas Pastor Local Aguinaldo Leandro Pregando a palavra de Deus Pastor Fernando de General Salgado Dia 22 participação Conjunto Elion de Palmares e Conjunto Geração de Adoradores da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém Presbítero Odair da cidade de Catanduva Dia 23 participação Conjunto Maranata da cidade de Paraíso Você e sua família é o nosso convidado especial Deus tem uma palavra para você Os que esperam do Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como a agra Correrão e não se cansarão Carvearão e não se fatigarão Vem, me renovarei Vem aí O primeiro a viva Palmares Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Catanduva Nos dias 22 e 23 de outubro de 2016 Na rua Antônio Celidonio Ruete número 41 A partir das 19 horas Pastor local Aguinaldo Leandro Organização Conjunto Elion Pregando a palavra de Deus Pastor Fernando de General Salgado Dias 22 participação especial Conjunto Elion de Palmares E Conjunto Geração de Adoradores Da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém Presbítero Odair da cidade de Catanduva Dia 23 participação Conjunto Maranata da cidade de Paraíso Você e sua família é o nosso convidado especial Deus tem uma palavra para você 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 Deus tem uma palavra para você